Do fogão galera, o novo ônibus Pô, bonitão Estamos chegando aqui mais uma vez Para entrarmos Na leste inferior Bandeirão aqui, maneirinho Do fogão Galera aí, ambulantes Bardaloucos Galera aí tomando uma cerveja Comendo Fazer uma boquinha aí antes de entrar No estádio, mais barato, né É isso aí Estamos chegando aqui 18 e 10 27 graus 27 graus 18 e 11 Seu Bardaloucos Galera aí, ó Um Bardalouco Um Bardalouco Um Bardalouco Um Bardalouco 3 por 10 3 por 10 É que é bom, galera? Aí Vamos acessar aqui agora A leste inferior Valeu, galera Estamos juntos Estamos juntos Galera, um Bardalouco Galera É isso aí É isso aí Galera dando aquela moral aqui no Fire Burger Cheio aí Chegando aqui cedo ainda Tá bem cheinho Galera dando aquela moral, né? Tudo que é do fogão A galera dá aquela moral Então Estamos juntos É isso aí Fogão Hoje é o Orgulho Alvinegro Na CD Na Copa do Brasil Hashtag Orgulho Alvinegro Na Copa do Brasil Botafogo Ipiranga Jogo de volta Jogo da ida 2x0 Fogão Lá no sul É isso aí Fire Burger Soltando fogo Para mais ventas Valeu, galera Fernando Cardoso Vamos lá ver os brinquedões da galera Não sei se são todos os jogos Mas nesse jogo aqui Na Copa do Brasil Tem esse brinquedão Para você chegar cedo Trazer a sua criança Brincar aqui No brinquedão Show de bola Mais um serviçozinho aí Para os pais Trazerem seu filho Brincar aqui no tira A menina ali brincando Muito legal Olha, o pequenininho aqui já vem Vem doido para entrar ali, ó Dá para se divertir a criançada Enquanto espera aí o jogo começar Muito legal É um fogão na Copa do Brasil Orgulho é um vinheiro na CB Orgulho na Copa do Brasil É isso aí E galera A menininha lá camisa bem Brincando aqui no brinquedão Tem um outro ali que Tira os pontos, né Eu acho que chuta de longe A bola fica grudada Bem legal, ó Bem legal, ó Bem grudada ali, ó Outro brinquedão maneiro Olha ali só na brincadeira São os divertimentos do fogão É isso aí Olha lá Isso quando a bola gruda, né O garotinho chutou Chutou, né? Pegou Grudou ali no 2 Aí, ó O baixinho vai chutar Ih, rapaz, mandou 16 pontos, hein? É, maneirinha Não é de brincadeira, né? Pode trazer a garotada aí Pra se divertir É grátis Se eu chegar aqui e jogar Orgulho é um vinheiro na CB Na Copa do Brasil Vamos juntos Boa noite, galera Tudo bem? Hernando Cardoso aqui Direto do Newton Santos É, Copa do Brasil Terceira fase Botafogo e Piranga Orgulho é um vinheiro na CB Orgulho é um vinheiro na Copa do Brasil É isso aí, galera Estamos aqui já dentro do Newton Santos É, aguardando aí a partida Já saiu a escalação aí, né, Marivaldo? Já, já sim, Hernando Vou abrir aqui de novo Porque eu perdi Vamos lá Lucas Ferre Daniel Gordes Sampaio, Segoza e Hugo Tietê, Marron Freitas E Raí No ataque Saúl e Luiz Henrique Matendo a cinema E aí, Marivaldo Time completamente reserva Prova a situação Acho que é tranquilo, né, Marivaldo? Dá pra botar o time reserva Caso tenha alguma dificuldade Vai botando os campeões na parada, né? Isso aí, Fernanda É um jogo que a gente Com 2x0 garantido já no primeiro jogo, né? Então o Castro resolveu botar o time reserva Totalmente reserva Só com o pé e como titular Pra dar ritmo do jogo com os caras também E se precisar Bota o titular no segundo tempo E arrebenta o time do Ipiranga Mas por enquanto O time tá bom O time não é ruim Tá com um time de atacante bom Que a gente considera bom Nessa sala O Luiz Henrique A gente tá pequeno Com o titular E o Matendo a cinema Que a gente quer ver Mais tempo E aí o Azaco Com o Segoal Com o Sampaio Tá com tudo bom Uma expectativa boa Pra esse jogo Com a vitória Pra gente ficar A gente não se quiser É isso aí, é isso aí, Marivaldo É realmente Poupar a galera aí Para as próximas competições Domingo tem Botafogo E Flamengo É, galera Então Temos que estar com a equipe O mais forte possível Isso aí, galera Vamos lá Vamos torcer pelo fogão Deus quiser Mandar uma boa varada aí Pra cima do Ipiranga Uma boa vitória E a classificação aí Pra terceira fase Valeu, galera Tamo juntos Quer falar, Marivaldo? Pra oitava Valeu, galera Falei o quê? Falei o terceira fase Vamos lá Vou acertando aqui Marivaldo me chamou Vamos avançar Pras oitavas, né Da Copa do Brasil Se Deus quiser 3 milhões e 300 no volto Né, Marivaldo? Pô, tomara que caia esse dinheiro Amanhã pode fazer o Pix Que a gente tá precisando Opa Vou falar com Vou falar com o papai Textor passar um Pix Pra gente Mandar logo Ele vai tá com o dinheiro Amanhã, hein, Marivaldo? Com certeza Vamos ganhar oito Caso ficar logo E vamos pras oitavas Valeu Venha o próximo aniversário aí Se eu dois saibam quem vai ser Valeu, Marivaldo Tamo junto Tamo junto O que a nossa menina Muito maluquinha Samanta Alves Está aprontando Nesse pré-jogo Diretamente do meio Da galera Olha, Nutelão Olá, galera Aqui é a Samanta Alves Estamos aqui com a torcida Pra mais uma mulher Nutelão Tamo aí comigo Que a galera Comigo Vamos lá Deixa eu ver O teu cara Acho ceguinha Ceguinha É isso aí Ainda por cedo Acho que não vai dar Uma Tá por cedo E aí, gente Tudo bem? A irrigação aqui novamente Olha o fogal Olha a menina lá Entrevistando Muito vazio Muito interessante Nem vazio Tá uma hora do jogo Um pouco menos Da hora do jogo Acho que eles esconderam A escalação também Porque se eles colocassem O time em reserva Não viria realmente Quase que ninguém Não é mais Vamos torcer bastante Sempre foi que essa equipe Jogue forte o bastante Pra ganhar bem Essa partida aí Vamos aguardar a equipe Entrar em campo Vamos tomar Nascimento Boa tabela aí E agora se eu for E agora se eu for Na torre Nascimento Um a zero Fogão Já apoiarei Até a vida E agora se eu for Aparei Bota Fogo 1, Ipiranga 0, Matheus Nascimento, coisada a largada. Final de primeiro tempo, Botafogo 1, Ipiranga 0, um gol marcado ali logo no início do primeiro tempo, uma tabela ali com o Sauer com o Matheus Nascimento, o Matheus Nascimento acabou, foi ali e fez o gol. No mais, o Botafogo teve uns três contra-ataques bons, mas realmente essas equipes reservas estão aí só para cumprir tabela, porque pelo menos tivemos uns dois contra-ataques ali, três contra dois que a gente realmente não arrumou nada. Uma foi ali, o Sauer prendeu muito a bola, depois o Matheus Nascimento sozinho, perdeu forças e não conseguiu correr para o gol e finalizar, estava sozinho. E outra tabela ali também, o Matheus Nascimento que não deu em nada. Isso aí galera, mas está dando para o gasto, 1x0 o fogão no momento, não vejo necessidade de mudanças de jogadores titulares. Vamos botar aí o Segovinha, vamos botar aí o JP, o Janderson para jogar. É isso aí, não precisa mais tirar ninguém. Valeu galera, estamos juntos. Fogão, 1x0. E aí Marivaldo, quer falar alguma coisa aí? Quem foram os destaques da partida, se é que teve Marivaldo? Pô cara, foi o tempo bem maroto, a gente conseguiu fazer logo o gol com 5 minutos mais ou menos, o Matheus. Cara, o destaque para mim foi o Sauer junto com o Marlos Freitas ali no meio de campo, jogaram bem. E só, só que o resto, a zaga estava boa, né? Tem uma notinha boa aí para o Matheus Nascimento que fez o gol? Pô, a notinha do Matheus, 5 por causa do gol, porque meu Deus, ele correu na frente, o zaga estava 3 anos atrás, a gente chegou na frente dele ainda, no lance dele. É difícil, mas a gente tenta defender o nosso atacante, a nossa zóia, mas é difícil. Faria alguma modificação de segundo tempo, Marivaldo? Não, colocaria o Segovinha nesse jogo, né? Parece, né? Mas dá uma animada na torcida também, né? Porque a torcida começou a xingar os jogadores ali, porque foi... Eu gostaria do Matheus Martano do Carlinho para jogar também, da torcida está boa, não vai levar 3 gols também nesse primeiro ano, mas... Já adensou no lugar do Matheus Nascimento. Não, acho que vai correr mais que o Matheus, cara. Fazer o dele, né? Fazer o dele também. Estrear, não. Estrear não, segundo jogo dele, no caso, é a Brava ali fazendo um gol. Foi um segundo tempo, cara. Já está classificado já para a próxima fase, então... Não contar nenhum titular, como você disse, não contar nenhum titular, porque... Não tem necessidade, né? Não tem necessidade de titular hoje. Vamos lá, vamos você fazer uma vez, vai destruir o campeão dos dois gols também. É isso aí. Está dando sono esse jogo. É isso aí, Marivaldo. Tamo juntos. Também botaria o JP na lateral, no meio de campo. E atirando aí uns poucos, mas não precisa no momento de colocar ninguém nessa equipe aí, já que o Botafogo está ganhando de 1 a 0. 3 a 0 no agregado. Então, estamos aí numa boa. Jogo ruim, mas dentro do esperado, fazendo para o gasto. Valeu, galera. Um abraço aí. Vamos aguardar aí o segundo tempo. 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 Música Música Valeu fogão! Música Música Zero tropeiro, classificado, chão de bola, 11 mil, público presente. Música Galera deixando o Nilton Santos. Música 2 a 0 fogão. Mateus Nascimento Janderson. Gol do Janderson. Assistência maravilhosa do Segovinha. Música 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 Galera não faz mais festa aqui na saída Aí ó, todo mundo deixando o estádio Torceda organizada, tá lá em cima É, vão descendo, né, cantando Isso aí Vamos, galera Vitória do fogão 2x0 fogão Estamos deixando o Nilson Santos A vitória do fogão Sexta vitória consecutiva E agora, galera, se preparar Que domingo tem clássico no Maraca Botafogo e Flamengo Gosto muito quando o fogão joga também no Maraca Deus quiser, mais uma vitória do fogão Time titular 100% Show de bola Então, galera Orgulho ao Vilegro Na CB Na Copa do Brasil É isso aí Bora aguardar Sorteio E próxima rodada da Copa do Brasil É isso aí Terça Terça-feira, diz o Marivaldo Vamos torcer Por um bom adversário Pro fogão Que vai sair atropelando, galera É isso aí Valeu, galera Deixamos o Nilson Santos Agora vamos pra casa Valeu Tamo juntos Fim de jogo Um abraço